Ô caramba, hein? Tu tá no campeonato. Entrou no campeonato sem nem saber. Entrou no campeonato, Emil. Puta. Bora lá. É contigo, Emil. Eu? É. Tô de bola. Show de bola. Agora só eu tô. Show. Vamos lá. Vamos nessa. É, então é Mumu Reissue. Mumu Farm. Bora começar. Eu vou deixar aqui no chat, que é mais fácil. Só tá aqui. Salve, salve, Emil. Tá dando uma bugada, mas tá indo. Começamos bem, hein? Começamos bem, hein? Boa, nem vi. Ah, que sacanagem. Caraca, ele tá travando. Pera aí. Ô, droga. Caraca. Agora melhorou um pouquinho. Ai. Só devolvendo um favor. Ah, isso aí. Putz, bombinha. Ah, mano. Não pegou o dã, cara. Aí tu tava de estrela ainda. É, acabei de conseguir a estrela Bora Hora de brilhar Caraca, segundo Que raiva Um pouquinho Parece que eu já esperava Vamos lá Próximo é Party Stadium Bora lá Esse campeonato vai longe Ah é, não vale o atalho Ah, sei, sei Aí ficaria fácil Roubaram minha banana, cara Pois é O que tem aqui é muito valioso Verdade Quase, hein Camara, o casco vermelho nessa pista aqui esquece É, não adianta ir nada Se tiver longe Não adianta nada Eu acho que eu reguei sozinho Logo ali volta Ah, caramba É, nesse caso Eu acho que você pode tacar É Roubei nada Roubei o vento Eita, eita Eita, eita Não gasga não Eita, lelê Agora que eu vi Agora que eu vi Tem o Rainbow Road na lista A gente vai ficar um século só nela Vai ser a próxima Vai ser a próxima ou não? A próxima é Cuba Trupa Beat Poxa Prefiro o Mario Kart Dá vontade de De banir a Rainbow Road, cara Sério Não Só uma volta é mais o suficiente Pô, é tipo Acabou É, uma volta Acabou A gente sai da pista Ver quem ganhou Dan, vamos combinar assim Vamos combinar assim O Aerostade até vai, cara Mas Pô Rainbow Road é fogo Não, não dá Rainbow Road não dá Eita, eita Eita Eu caí ali Eu tô ferrado Ah, aperta duas vezes o A e acelera Duas vezes o A Não Mas duas, três vezes Era É, era É que tem o macete do Mario Kart 64 Pra você acelerar Ah, entendi Tipo Se você tiver parado E quiser acelerar Você aperta duas vezes o A Duas, três vezes o A e acelera Ah Aí tu acelera mais rápido Já pegou uma velocidade boa Vou testar essa na próxima Só que pra quem É Peso É, tem peso, né Não é tão eficiente Entendeu Só velocidade final Que vale mais a pena Personagens leves Conseguem acelerar mais rápido Ai, ai Isso aí também se aplica Por exemplo Se você escorregar numa banana Pra você continuar com o momento De velocidade Ah Boa Eu não tava sabendo dessas coisas Ai, caraca Olha, eu tava fazendo o zerinho aqui Já sei que não vou ganhar mesmo Não, caraca É Somos dois Ai, que porcaria Tem um kart maluco ali no meio da pista O avião entra esse zerinho agora Meu Deus Pode pular a Rainbow Road Beleza, a gente pulou a Rainbow Road Ok Obrigado Deus me livre Ah Pode Agora é o Culpa-trupa Culpa-trupa Bora lá Ai Ai, ai Quando meu casco chega Acontece isso Cigar é esse cogumelo aqui Segue aí Quero ver chegar em mim E chega mesmo Ai, ai Vai me amassar ainda Ih, não Não me amassou não Que bom Ai, ai Cara, foram dois Cascasuz Eu lotei uma moto Tempo atrás Caraca Foi Olha que maravilha Olha que maravilha Três Três Cascos Vermelho Não soube pra nada Talvez Isso aí Seva Lá vem Lá vai Tá nice Chegando Ai Não Ai Tomei Ai Ai Nenhum dos dois pegou atalho Eita Eita Lele Era a chupa Pô, nem fala Cara O tempo tá esquisito Aqui Chegando na linha Chegando na linha Chegada Com estilo Escurgando Casco Banan Droga Por pouco Eu não chego Próxima Deixa eu ver aqui Peraí Royal Raceway Royal Raceway Ai depois seria Rainbow Road Deixa eu pular Vai ser Ebert Hischer Ebert Hischer Versão brasileira Ebert Hischer Tô de cara Na bomba E eu quase fui junto Eee Eee Não cai não Não cai não Não cai não Eita Nois Nossa Pra que eu soltei pra baixo Pra trás Lavenda Lavenda Não, 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 não Não, não Não, não Eita Nois Meu Deus do céu Que desespero Cara Que isso Mano Ah Porcaria de casco vermelho Ai Ai É Não pode ir pequeno Naquele negócio São Observação É Oi 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 Pô Não é possível Cara Que que Gente Que que foi isso O casco vermelho Foi pra trás Cara Achei que a gente Jogava Aquele casco vermelho Pra trás Nos mais recentes Eu Eu hein Eu hein Vou ver o castelinho da Peach Falou Caraca Tadinha da Peach Piii Ai Mais uma E não acerta o dan Cara Nossa O outro Toma uma volta atrás Até que não vai dar em nada Honest Pelo castelo Abra uma porta Eita Vou dar um mergulho Quem tá jogando de Peach É o Bruno Coitado do Bruno Vamos lá Rainbow Road pulada Herbert Exclamação Herbert Ah não Herbert 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 Acho que é isso aqui Peraí Deixa eu ver Herbert 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 É isso? Versão Brasileira Herbert Emission Bora Vai lá Bruno Aí ó Tão torcendo pra você Bruno Só me esquecem mesmo Ai meu Deus Caraca Pinguim Na pior pista De 64 Caraca Olha o outro Iiii Vou curtir um pouquinho que eu tô imprimido É só um pouquinho mesmo Foi só um pouquinho Caramba Eu tô aqui observando Antigamente a gente jogava mais sério Hoje a gente tá jogando mais Mais ruim Eu que treino no campeonato sem nem saber Ahahahahahahaha Ai ai Cês tão jogando de zoação Praticamente Um E não Ou Ou Alí Tá legal Um Google Ai eu scale Eu não vou ganhar Eu não vou ganhar Eita Eita Aê Vitória Atenção Bremen horn Olha o que eu tenho a dizer Agora é o Tinha que ser no extra BIN Tinha que ser no eixo, ia ser mais emocionante. Ai, ai. Ai, ai, caramba. Putz, bati no carro. Não, freia. Ai, de novo. Nossa. Não, 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 caraca, eu fui pro lado errado. Eu fui pro lado errado. É, cara, eu fui pro lado teu lado. Do mesmo jeito que tu foi, eu fui junto. Ih, foi mal, Bruno. Caraca. Ai, ai. Eu vivi. Eu tô vivendo. Não, ai, putz, cara. Não, 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 caros. Caros. Um belo filme. No final. Ai. Safado, Bruno. Eu também quero estrelinha. Acho que vermelho inútil. Minha irmã falava Ivete, cara. Ivete. 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 Vai, caraca. Vambora. Sem que não nos expurora. Ai. Ai. Vai, caraca. Entendeu. Ok. Oxi. Acabou? Merda. Não, cara. Ah, que porcaria, jogo. Caraca, mano. Ah, que raiva. É isso, isso, jogo. É. É. Driftei demais. Caraca, que raiva, mano. Pô, tô em último. O jogo me dá cogumelo, cara. Pô, me dá um Bullet Bill aí. Sei lá. Não acredito. Não acredito. Primeiro. Boa. O Azul chegou pra salvar ali. Não, pelo menos uma. Capaz de ter sido o meu Casco Azul. D.K. Agora, é. Conqui, conqui. É pelos peitorais. Ai. Nossa, Coco me amassou. Pera aí, Freya. Vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Inveja. Era muito engraçado. A gente era pequenininha. Ficava escutando cada coisa, cara. É incrível. Ah, não. Ah. Amassado. Amassadinho de tudo. Não deu batalho. Nossa. Nossa, ok. Nossa. Caraca, Dano, tá na liderança mesmo. Tá suave ali. Ah, agora tem Casco Azul. Aí. Ai, ai. Ah, não. Droga. É os raio. Droga. Esse Casco não vem não. Não vem não. Putz, nem consegui pegar item. Que vacilo. Nossa. Aê, ai. Eita. Vem. Vem. Vem, vem, vem. Que vacilo. Vem. Deu. Eee. Tarnere. Vem. Esse final foi René. Muito bom. Vamos ver o que é essa agora. Qual é o próximo? Vamos lá. Bowser Castle. Bowser Castle. Ih, errei. Aqui. Quase. Bora Mario Maker 2, eita caramba Falar nisso, Mario Maker 2 tem multiplayer, né? Tem? Tem Online? Online Não é só uma doge-sax? Não Dá pra jogar com outras pessoas Nossa Ai caramba, meu Jesus Não, é muito maneiro Cara Eu já joguei um Aí tipo Pô, jogar em K É muito engraçado Só juntar com o pessoal que tem Mario Maker Vai ficar da hora Ai ai Pera aí Alinhar Eita Ai Droga Droga, droga Nossa, quase Oh, 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 oh O carro faz um chequeo Não pode chegar agora Chego agora Aí Não, cai A última volta? Última volta Ah, droga Pouquinho Faltou pouquinho pra chegar no dan É É É É Esse ai eu gosto Odeia a Shepard mas eu gosto desse Só tem um buraco É verdade Na verdade dois né, em conta da ponte Oh caraca Ai caramba Unir o milk Caixa Azul Nefica ta em primeiro Até aqui Caraca, pocaria de caixa azula hã E eu cai né, vai cair Sacanagem A miseria Eita Na caraca Ah, saiu da pista Cáscoa azul Cáscoa azul Cáscoa azul Cáscoa azul Cês não podem escapar de mim Achei da hora aquela parte do filme Aí a pessoa, o que? Verdade O cara sabe que na minha sessão, quando eu fui ver, tava mó vazia Sério? É, e só tinha uma criança achada que iria Sair logo, não sei porque Nossa É, do nada, o pai tava assistindo de boa, falou, vamos lá, vamos lá, do nada promisso Poder mãe, não sei o que Nossa, quer dizer que não teve infância mesmo Quer dizer que ela foi de um plano que não gostou É É aquilo, cara Entendo, não é pra Assim, é pra todo mundo, mas nem todo mundo quer Nem todo mundo gosta Agora é o Banshee Boardwalk Fantasminha, camarada Eita, caramba Esquece Ficou preso na Kina ali Ah é? Putz Putz, que bom Ah, não escorrega não Ah, não escorrega não Eita, ali, ali Pô, sério, cara Eu deixei o item falso pra eu cair no meu próprio item falso e cair da pista Legal Junto com o Dan Nossa, menos o Bruno Ai, caraca Vai jogar outra Putz, me jogou fora da pista ainda Agora tá Tá Dan e Bruno Não Não consegui pular no frame certo Tá aparecendo eu Pode, pode tacar Ah, foi Tem que chegar Tem que chegar, pô Jogar outra na frente Dois é melhor do que um O melhor se fossem três Ups Foi Outro deve tá chegando Joga Não Chegou Não Ah, caraca Opa Nossa, não consegui Não, GG, confio Ah 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 Ai deus. Camara de deserto. Isso aí. Faz uma mais simples, né? Uhum. Ou não, né? Não sei. Ou só ganho. Nossa. Só nozar agora. Ó o Cosposo. Putz. Nossa. Ai caramba. Droga, droga, droga. Peraí, vocês acertaram com o casco e amassei vocês. Não, a gente se amassou sozinho. Um custou no outro. Ah, meu Deus do céu. Não pega um item. Aqui, Toddynho. E a rua. Tá, esse casco guardando aí. Obrigado. Cheguei. Ô caraca. Prosperar o Dan. Ah, garoto. Estrela em... Estrela em segundo lugar é gostoso demais, cara. Aí chega no Deluxe e fala... Ô barba, estrela. Qual é o próximo que eu esqueci? Peraí. Lazy Race aí. Lazy Race? Lazy Race. Nossa senhora. Não sei nem o que aconteceu. Só sei nem o que aconteceu. Só sei o que aconteceu. Uhul. Ai. Ihihihihida. Eita. Raios. Droga. É o casquinho. Ah, caraca. É o casquinho de novo. É o casquinho de novo. Todos no Bruno. Caraca, coitado do Bruno. Ai, caraca. Tivei três cascos pra passar. Olha o azul. Brilha, brilha. Eu sou muito tosse, coca, cara. Ah, não, cara. Que raiva. Gente, quem tá em primeiro? O quê? Não, o quê? O quê? Pera, o quê? Gente, o que aconteceu com o Dan? Não, é sério. Eu tirei ele da pista. Ele pulou. Parece que ele voltou no fundo. Mano, não, não, não. Mentira. Eu coloquei... Eu atalhei o Dan, cara. Caraca, eu atalhei o Dan. Que isso, cara? Que karma. Não, mano. Isso é bom. Nossa, que raiva. Mano, eu não acredito, mano. Eu não acredito. Ela vai descobrindo novos... Bem feito, filha da mãe. Eu não acredito nisso, cara. Cara, isso aqui eu tenho que clicar... Eu tenho que clicar isso, cara. Foi inacreditável. Nunca vi acontecer isso jogando Mario Kart 64 não. Em 30 anos da minha vida. Toma uma água aí, aguenta. Bebe uma água. Com a próxima. Mario Raceway a próxima. Mario Raceway. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu beber uma água, gente. Pelo amor de Deus. Caraca. Caraca. Todo mundo pronto? Vamos lá. Ai, Jesus. Que raiva. Já cheguei um driftando pra fora da pista. Ai, o jogo já começou assim. Terceiro eu ganhei um raio. Cara, eu jurando que eu tinha tirado ele da pista. Pô, atalhei pra ele, cara. Nossa. Caraca, mano. O crime não compensa, mano. O crime não compensa, mano. Ah, não tem atalho aqui que nem o Wii. Ah, não tem atalho aqui que nem o Wii. Ah, acho que isso aqui não dá pra chegar ali naquele negócio. A gente ficou desacostumado com o Wii. Gente, a gente ficou desacostumado com o Wii, cara. Muito. Droga. Vai, cara. Chega lá. Pra isso, chega. Chegou. Droga. Boa, boa, boa. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Não. Eita caramba. Droga. Porcaria. É? Ótimo, a chocomontanha. Chocomontanha. Aí, o último. Yoshizinho. O último vai ser isso aí. Yoshi Valley. Depois eu vou ter que pegar a ordem pra colocar depois na descrição da live. Na gravação. Eita, nois. Coitado do Bruno. Barote, Bruno. Eita, caraca. Eita, caraca. Mandei a banana na minha frente, cara. Ah, sou um gênio. Ok. É o primeiro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não é certa. Aí. Eu acho que o vermelho é muito zoado aqui, cara. Não dá. É horrível. Deixa eu ter cortado. Só deixava o verde e era isso. Ah, tá bom. Ah, exatamente. Pô, sem item. Beleza. Tchau, da... Não vai me acertar, da... Taca! Taca, meu... Vamos ver se chega o casco aí. Ah, caraca, que porcaria. Ah, bosta. É, não chegou. Pô, errei todos os troços dos cogumelos. É, não deu. Vou me matar aqui. Que nem estrelinha. A Luma, né? Estrelinha é ótima. É, a estrelinha. Então, é a última agora. Especial Cup. Valeu, Yoshi. Uma... Kai Kai, né? Acho que eu ensino como Kai Kai. Até quem ganhar... Até quem ganhar é um mistério. Até quem ganhar vai perder. Foi mal. Ou perder, vai ganhar. Vai todo mundo perder. Ah, misé! Eu joguei pra trás esse casco. Ele não era pra ter ido pra frente, cara. O que é o casco vermelho pra trás? Não sei de nada. Caralho! É, agora descobriu. Eu tava em segundos. Levantei o ovo. Caraca, eu levantei o ovo mesmo. Eu nem sabia que aquilo levantava. Mara, é que ele tá em primeiro. Ó, o Bruno não. Brilha, brilha, estrelinha. Ah, meu Deus do céu. E aí, tem outro. Meu Deus. Nossa, quase que pega. Tá parecendo aquele meme do... O do WarioRing. Ih, cai. Ó, já sei que é aquela interrogação parada ali. Ah, mentira! Ah, mentira, cara! Caraca, mano. O Bruno tá sinistro nessa pista. Estou com fogo nos olhos. Não, não, não! Ah, foda-se, cara. Ele caiu também! Opa! Vamos! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, 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 ah! Cara, amo estrelinha em segundo lugar, cara. I'm the best. Ai, é... O quê? O quê? Deu, tava na frente. É, ele foi pelo caminho normal. Chegou antes. Acabei de vir aqui na live. Bananas, amigos. Caraca, maluco. Perdemos. Ah, é isso, gente. Ele ganhou. Dez vezes em primeiro. Seguindo uma pontuação, a gente faz três pontos em primeiro. É, dois pontos em segundo. E um ponto em terceiro. Fazer os cálculos. Fazer os cálculos aqui. Aí vocês descobrem que eu ganhei. Ai, Jesus, cara. Vamos lá, fazer os cálculos aqui. Calculadora. Aí. Vamos lá, três vezes três. Mais sete vezes dois. Mais três. Vinte e seis pontos. GG. Vinte e seis pontos. Done. Done não, Wario. Três. Mais. Dois. Cinco pontos. Meu Deus. M1. Eu falei que eu tô bonito. E colocou pressão que tava no campeonato. Done. É, porra, done é absurdo. Trinta. Mais. Quatro. Mais. Três. Trinta e sete pontos. Caraca. E. Bruno. Bruno. Vamos lá. É. Três. Mais. Doze. Mais. Sete. Vinte e dois. Ou seja. Ganhou. Done. Eu. E Bruno ali. Nessa ordem. Done. Eu. Bruno. E M1. Isso aí. GG, guys. Vamos pra quê agora? Bora aí, Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Deixa eu ver aqui. Seleção de jogos. Pokémon Stadium. Bora, Pokémon Stadium, gente? Bora.